E aí galera, então voltamos de novo com esse jogo que é o Easy Light Kingdoms Bom, esse jogo aqui é um RPG muito irado para celular Cara, eu joguei incrível, lembra bem que esse RPG antigo Esqueci o nome de um, parecia muito, mas é bem legal, eu joguei só uma vez Joguei uma Viu, tem uma conta aqui já, tem um personagem pronto, que eu joguei um pouquinho Mas não foi muita coisa não Agora vamos jogar um novo jogo Para te mostrar como é que funciona direito isso aqui Tem várias, tem quatro classes aqui Que é o Guerreiro, o Ladino, o Clérigo e o Mago Cada um tem essa habilidade e tal Escolhe seu personagem aqui, tem homem e mulher e várias outras coisas É bem legal e é isso aí Vou criar um rapidinho aqui Aí cheguei e criei um Mago né, já que eu tinha criado um Guerreiro na minha outra conta Então, bora jogar Ah tá, você interage com o mundo aqui, vai nesse caixote, pega o que tem aqui Caso tenha uma faca, eu vou pegar uma adaga Vou pegar ela só para Vender ela depois, já que eu sou Mago não preciso disso Espadinha ao poder dele Tá, o tutorialzinho né, do jogo Vai matar o Goblin Vai Goblin, mata tudo É, eu cura aqui, descanso, vou curar Opa, tem item neles aqui Pode usar isso aqui Ah, eu equipar, aumentar minha defesa né Escudo É patoso, mas eu vou usar esse escudo mesmo Olha, não é que eu uso escudo Legal, Mago de escudo Ó, o Lobo Mago de escudo Mago de escudo Só matando o bicho né Não tem o caminho da cidade Ó, tem um cara aqui Adaon Uhum Tô indo pro oeste É, vamos lutar juntos Bora Ó, os Goblin Nossa, minha vida Pronto, vambora Ah, nem falar com ele O Inga não pode atacar enquanto se move Você tem que parar e atacar Acho que é o lugar perfeito Pra acampar até amanhã Você não acha Não Eu sei que você vai fazer Seu filho da puta Eu sei que você faz Não Vamos ir pra frente Ah, não tem que acampar mesmo Com esse cara, velho Tá de brincadeira né Tá, vamos acampar E o que acontece Quando eu durmo Eu acordo Olha o que acontece O cara some E Fui roubado Porra O ladrão maldito Já cair dessa uma vez Tá ligado Já me roubou uma vez Do meu outro save Vou estrangular Essa filha da puta Pra encontrar ele Vou falar com o capitão Vou ver o que acontece Maldito Idiota Aqui Ah, eu vou falar Aqui na conta dele E tal Procurar trabalho Tô sem dinheiro O cara me roubou Tá, a missão nossa É caçar goblins Se não me engano Estão pra lá Eu acho De matar cinco goblins Pra dar pra ele Aqui É, roubaram minha varinha Né, eu tenho que Estar com uma faca É, eu vou salvar Que é melhor Nossa, mas é ruim Não poder atacar Quanto se mexe, cara Aí, ó Mas é uma cacetada de vida Tá Porra, vinte e cinco Beleza Não, não Vou voltar em breve Eu vou dormir Me recuperar um pouco de Bagulho de cura Comprar uma varinha nova Né, já roubaram a minha Tá, vamos pegar Mais missão Com aquele cara Ah, tá Boa, vai me dar Sense encontrar o cara Eu sou onde ele tá Então não é fácil Porra, vou salvar aqui Porque lá dentro Tem como salvar Ui, que pá Ui, que pá Só tem goblin aqui Tá ligado Mata mais Mata mais Ah, passei de nível Tem pontos a mais Pra liberar aqui Aí o cara Que tem que procurar Tá aqui, ó Bem do lado Ah, tem que ligar A alavanca Peraí Olha só o boneco Eu peguei Peguei esse bichinho Pra lutar contra mim Ou não Pra lutar comigo Aí me ajuda Opa Quase Queim na armadilha Peguei ele Pega ele, bichinho Aqui a alavanca Olha lá E aí Vou dar um fora daqui Quanto número de ouro mesmo? Agora fala só pro tal do Adaun Do bandido Ah, vou pôr a King's Breed Ah, vou atrás daí depois Bom, galera É isso aí O jogo é isso É bem legal Cara, é muito maneiro Esse jogo Lembra muito do RPG antigo Eu acho que é um dos melhores Tem pro celular É muito legal Muito interessante É isso aí Falou e tchau